Estamos chegando com mais uma edição do nosso encontro mulheres aqui na imagem da cidade. Eu sou Denise Bichelin e sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui nessa programação especial também da TV Galega e trazendo para o nosso programa de hoje como primeiro destaque esse mês, que é voltado ao mês das crianças, é voltado ao mês que enaltece o Outubro Rosa e aqui em Blumenau, na área da saúde, também estamos vivendo o Outubrinho Rosa. Para falar sobre essa proposta, essa mobilização, esse primeiro ano de Outubrinho Rosa na nossa cidade, a minha convidada, a doutora Camila Correia Penedo, que é cirurgiã e urologista pediátrica. Doutora Camila, primeira vez conosco aqui na TV Galega, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar podendo expor essa campanha para vocês, com vocês do nosso lado. Pois é, doutora. E apresentando para a nossa audiência, já que é pela primeira vez que Blumenau realiza o Outubrinho Rosa, já ouvimos falar no Novembrinho Azul e agora então vivendo esse Outubrinho Rosa que leva o encontro à saúde das nossas meninas, doutora. Isso mesmo. A primeira campanha que a gente teve similar foi o Novembrinho Azul, ela foi inspirada numa campanha de outros estados, para a gente iniciar a conscientização da saúde das meninas e dos meninos e a gente expandiu esse ano para o Outubrinho Rosa, para melhorar o acesso da população ao nosso serviço, que às vezes é necessário. E começar a campanha de conscientização, tanto dos próprios médicos do posto de saúde e das próprias meninas para esse autocuidado desde a infância. Pois é, quando falamos desse autocuidado, ou aqui também olhando, pedindo para os pais prestarem mais atenção na saúde das suas filhas, que orientações ou que sinais ficam evidentes agora, por exemplo, para marcar esse Outubrinho Rosa, doutora? A gente tem, a campanha ela veio para trazer pontos relevantes da infância e da adolescência, então principalmente infecções urinárias de repetição, alterações vaginais, menarca precoce, pós-puberdade precoce, na verdade, que também a gente consegue já encaminhar essas crianças, atraso menstrual, orientações sobre o cuidado de outras questões, né, da própria saúde feminina, seja endocrinológica, urológica, a gente também tem bastante criança com outros problemas cirúrgicos que a gente acaba abrangendo na campanha, seja a hérnia, alterações ovarianas, né, e conscientizar elas que esse cuidado precisa ser constante desde a infância, que ela precisa de uma avaliação médica constante, atentar ela para os possíveis problemas que elas podem ter no futuro, seja câncer de mama, alterações ovarianas, alterações menstruais, e que isso já possa ser iniciado desde a infância. Doutora Camila, as ações já estão sendo realizadas, o mês de Outubro agora em andamento, e até o momento, com base no que vocês já ofereceram, já atenderam desse público aqui na nossa cidade, esse público infantil, crianças e adolescentes, né, pré-adolescência ali, o que já foi verificado, que tipo de situações e chamando mais atenção durante esses atendimentos do Outubrinho Rosa? Bastante questões urológicas de enurese, né, que é fazer xixi na cama até após o período dos 5 anos, infecções urinárias de repetição, outras questões que já são sabidas, mas que a gente consegue também abranger nesse Outubrinho, com mielomeningocele, bexiga neuropática, malformações congênitas, que a gente consegue acolher esses pacientes nessas campanhas, alterações de atraso ou puberdade precoce, a gente também consegue encaminhar, a gente percebeu que tem uma demanda, e outras demandas da própria cirurgia pediátrica, de um modo geral, hérnias, hérnias liminais, hérnias umbilicais, que a gente também consegue encaminhar esses pacientes para o sistema. Você é cirurgiante e também urologista pediátrica, né, doutora? Na sua área em especial, quando falamos, por exemplo, assim, a questão do xixi, a criança que faz xixi na cama, que não consegue segurar o xixi, até que idade ou até que momento isso é considerado normal pela idade? E a partir daquele momento já acenderia um sinal de alerta de maior preocupação com parte dos pais para procurar um atendimento médico, doutora? Então, a partir dos 5 anos a gente considera, conforme as diretrizes internacionais, como patológico, né, então, até os 5 anos é aceitável que a criança não tenha um controle completo da micção, que faça o xixi na fralda se quiser, que faça o xixi, o cocô também na fralda, que tenha alguns escapes, que faça o xixi na cama sem perceber durante o sono, mas lá pelo final dos 4 anos, né, a gente já espera que essas coisas comecem a se ajeitar, mas considerado patológico, precisa de ajuda e terapia a partir dos 5 anos, né, e existe tratamento para tudo isso, né, a principal coisa que a gente precisa lembrar para todos os pais que têm crianças com problema de controle miccional, ou seja, perder no xixi durante o dia ou perder durante a noite, acho que a culpa não é da criança, não houve um desenvolvimento neurológico, ou esse desenvolvimento aconteceu por uma via errada, que a gente consegue modular tanto por remédio, quanto por outras fisioterapias e condutas às vezes simples, que possam melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Doutora, isso é mais comum do que a gente imagina? Porque geralmente, assim, os pais acabam não falando, né, quando vivem uma situação que nem essa para as pessoas, porque acho que o meu filho já cresceu um pouquinho mais e acabo não querendo, né, divulgar essa informação para os outros, mas é mais comum do que a gente imagina esse tipo de situação ali no meio familiar? É uma demanda bem frequente no consultório, quanto, não só no consultório privado, no SUS também muito frequente, existe muita, na verdade as pessoas não conhecem essas doenças, né, então não é uma coisa tão divulgada, e são doenças muito tratáveis, né, que melhoram muito a qualidade de vida psicossocial dessas crianças, para que elas não sofram na escola, que elas tenham um atendimento adequado até na própria casa, isso não é preguiça, isso não é porque ele quer, isso não é porque ele não está com vontade de parar, para brincar, não, esse é um comportamento que ele adota, e a gente consegue modular esse comportamento com medicação, fisioterapia, medidas posturais e simples, tanto de ir ao banheiro, quanto fisioterápicas, então isso melhora muito a qualidade psicossocial dessas crianças, eles começam a ir melhor na escola, dormir melhor, porque não acordam molhados, né, conseguem brincar com mais qualidade, correr, porque não suja a calcinha, não suja a coquinha de xixi, né, então isso tem uma melhora importante, e as pessoas não têm conhecimento dessas doenças, de um modo geral, e vão se atentar quando a criança chega lá, sete, oito anos, a professora comentou que ele vive pedindo para ir no banheiro, ou teve várias infecções urinárias, porque segura muito tempo o xixi, faz xixi duas vezes no dia, e aí chega de noite, faz um monte de xixi na cama, e aí a mãe começa a se incomodar quando eles ficam mais velhos. Doutora, então, só para ficar bem claro nessa questão, esse assunto em especial, o fazer xixi na cama, ou várias vezes ao dia, ou ficar com a calcinha, com a cuequinha também molhadinha, com mais frequência, até os cinco anos é considerado normal, dali para frente, então, se preocupe mais, observe mais, e procure o quanto antes uma ajuda, um acompanhamento médico. Isso, a gente considera normal desde que não tenha nenhum sinal de gravidade, o que seria o sinal de gravidade, perfecção urinária, de repetição, aquilo traz um transtorno para a criança, a gente consegue já ver alguns comportamentos bem patológicos, mesmo antes dos cinco anos, mas para a caracterização de disfunção miccional, eles usam o critério dos cinco anos, que seria onde a gente já tem um desenvolvimento completo, neuropsicomotor, e que deveria ser continente, e no banheiro só na hora que a gente deseja, dormir sem molhar a cama, e ter esse comportamento que a gente considera normal. Essa situação, doutora, ela é mais recorrente para as meninas, ou para os meninos, ou não tem uma diferenciação de sexo? Não tem, porque às vezes a gente percebe mais o maior comportamento nas meninas, mais retentor, porque elas brincam também, mas os meninos têm esse comportamento, a gente vê isso com frequência, acho que de demanda de ambulatório é 50% mesmo, que a gente tem visto. E as outras demandas que também passam pela sua área, a urologia pediátrica, quais são as outras complicações, os outros probleminhas que também são acompanhados por um profissional da sua área? Não tanto no outubrinho rosa, mas as fimoses, alterações testiculares, os testículos que não desceram para a bolsa escrotal, que entra mais na área da urologia, as infecções urinárias de repetição, que tem alguma alteração estrutural do trato urinário que causa essa infecção urinária, seja uma alteração na bexiga, no uretério, no rim, dilatações dos rins, refluxo vesco-ureteral, quando a urina é armazenada na bexiga e durante o enchimento ou esvazamento ela sobe para o rim, causa infecção, tudo isso são acompanhados pela área da urologia pediátrica. Fora da cirurgia pediátrica, que são as hérnias, a hérnias umbilical, a inguinal, outras lesões no corpo que a gente acaba tendo que fazer uma anestesia e submeter a criança a uma cirurgia. Doutora, na questão das hérnias, isso é visível? Os pais conseguem observar ou muitas vezes está ali, no caso, oculto esse problema, mas já existe na criança? Geralmente o diagnóstico é feito pelos próprios pais, porque eles veem um abalamento na região da virilha, isso pode trazer dor ou não, pode acontecer desde bebezinho até mais velho e geralmente eles têm alguma dor, alguma queixa, porque aquilo prende alguma estrutura abdominal ali dentro e eles têm alguma queixa. E é naqueles dias que eles fizeram mais bagunça, que aparece, brincaram bastante e de noite veio uma bolinha, ou quando eles choram veio uma bolinha na virilha. As hérnias umbilicais, como elas não doem muito, às vezes passam desapercebidas. A gente vê no exame físico, avisa que tem, e se não estiver incomodando, a gente pode até esperar um pouquinho, ver se ela vai fechar sozinha ou não. Estamos vivendo outro brinho rosa, esse mês é direcionado para a saúde das nossas meninas, e nesse caso, qual é a faixa etária, doutora, das pacientes que estão sendo, no caso, atendidas, que estão podendo buscar esse acompanhamento a mais nesse mês, digamos assim? Esse mês a gente abriu vagas de 0 a 15 anos para livre demanda para os postos de saúde encaminhar esses pacientes para esses atendimentos. Além disso, para agilizar a fila, porque a fila ficou parada bastante tempo por conta da pandemia, então elas conseguem entrar no sistema, se elas são cirúrgicas a gente já encaminha uma liberação para cirurgia. E além disso, o Hospital da Vila nos proporcionou vagas para operar a mais, então, que a gente consiga absorver esses pacientes e a fila andar um pouco mais rápido, faz parte da campanha também, esse multirão. Assim como o Novembrinho Azul, o Outubrinho Rosa também começou com uma proposta apresentada pelo vereador, o professor Gilson, na Câmara Municipal, é uma realidade. E no caso dos profissionais, doutora, são quantos médicos envolvidos nessa ação aqui na nossa cidade? A gente, a campanha nacional, que agora foi para a votação nacional, ela dispõe não só para médicos, mas para que seja para atendimento nutricional, fisioterápico, de todas as áreas da saúde e da enfermagem. E aqui a gente está na campanha com a equipe da Unikindra, a equipe cirúrgica da Unikindra, a doutora Cristina, sou eu e a doutora Karine. E, além disso, a gente conta com o apoio da FURB, com os alunos da LACIP, da Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica, que nos ajudam nos atendimentos também, para que a gente consiga dar conta de toda demanda durante esses dias. Que bacana. Quem nos acompanha nesse momento, doutora, aqui gostaria de buscar mais informações, também ter acesso a essa programação especial, que não passa apenas pelo atendimento, também tem muita informação ao longo desse outubrinho rosa aqui na nossa cidade. De que forma acompanha o trabalho de vocês, nossas médicas especiais, e de toda a equipe que está envolvida com o outubrinho rosa? Se você precisa do atendimento, ou conhece alguém que precisa do atendimento, a gente pede para que procure o posto de saúde, e que o posto de saúde possa nos encaminhar para a gente atender no próximo dia de atendimento, que será provavelmente numa sexta-feira. E, para quem tem interesse de saber mais sobre a campanha, assim como no novembrinho, a gente vai fazer um canal no YouTube, divulgando alguns assuntos, os principais temas que a gente aborda nessa campanha. Então, vão ter infecções urinárias nas meninas, pulveridade precoce, tumores ovarianos. E a gente vai atualizando essa página com aulas, que são voltadas tanto para a população geral, quanto para os próprios médicos, para que essas orientações não se percam, para que a gente consiga manter esse fluxo de posto de saúde para a equipe da cirurgia e para esses cuidados. Bacana. E uma campanha que veio para ficar, que assim seja, né, doutora? É a primeira de muitas, né? Tomara. Obrigada por estar conosco aqui. Obrigada. Um grande abraço a toda a equipe, que realmente abraçou essa ideia com muito carinho, que trabalhou nos bastidores para tornar agora a realidade nosso outobrinho rosa. Obrigada mais uma vez, tá? Muito obrigada. Obrigada por todos. Obrigada pela campanha, pelo nosso vereador, pela doutora Karine, que inspira a gente todo ano para fazer campanhas novas para a população. Isso aí. Obrigada. Gente, intervalo na sequência tem muito mais. É bem rapidinho, tá? Eu volto já. Bye. Tchau. culus. Campanha. Tchau. Tchau.